O senhor acha que, de fato, nós podemos viver um comunismo aqui no Brasil? Com certeza. Isso estava sendo preparado. Isso estava sendo preparado pelo PT. Ah, mas, espera aí. Eles tiveram 16 anos do poder, então por que não fizeram? Espera aí. Eles iam fazer. Mas eles precisavam de 30 anos. Porque eles não queriam. Eles sabiam que o Brasil ainda tem um povo cristão que sabe o que está falando. Um povo cristão que entende os acontecimentos que naquele momento não iria permitir. Então imagine se, de repente, eles quisessem impor o comunismo e o povo não aceitasse. Poderia ter até uma guerra civil. Então, qual era a ideia? Qual era o programa? O programa é você preparar as crianças. Você tem que doutrinar as crianças. Por isso que é muito interessante para a esquerda a questão da escola integral. Porque quando você tem uma escola integral, você também, automaticamente, está tirando as crianças dos pais, da educação dos pais. O educador se torna o Estado. Tanto é que foi mudado o nome de professor para educador. Eu discordo dessa mudança. Professor é professor, educador é pai e mãe. É pai e mãe que tem que educar. Nós não podemos tirar essa responsabilidade. Porque aí depois a própria escola não consegue suprir e joga nas mãos do pai e da mãe de novo. Isso é um problema que a sociedade criou. Como o Brasil é deficitário nisso e não tem competência para isso, como em alguns outros países, então criou-se um problema ainda maior. Mas automaticamente, gerando uma crise na estrutura da família, você vai colocar o Estado como alguém que tenha capacidade para resolver isso. Espera aí. Não, a instituição família está falida. Ah, não, nós temos aqui a solução. Se a família está falida, o Estado resolve. Então, nesse interim, os professores já foram doutrinados na universidade e eles vão transmitir essa ideologização nas escolas. É a doutrinação desde a infância. É a doutrinação desde a infância. Então, consequentemente, aos 30 anos, a pessoa já está totalmente com a mente feita. Eu tive o relato de um venezuelano outro dia, ele falou assim, Padre, a minha mãe, ela viu a desgraça, a miséria, e na última eleição, antes de vir para cá, ela ainda votou no Maduro. Porque a cabeça, ela é feita de tal maneira que a pessoa começa a entender e achar que o problema da, desculpa a expressão, da desgraça do país se torna os Estados Unidos. E é o que acontece com Cuba também. Exatamente. As pessoas acham que toda a miséria e toda a desgraça que está acontecendo no país cubano, tanto quanto o país venezuelano, é os Estados Unidos que estão oprimindo o país. Mas não é. É o governo ditador que está presidindo a nação. E eu acredito que isso aqui no Brasil está acontecendo e parece que Bolsonaro acabou interrompendo aquilo que eles esperavam estar acontecendo já nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Então, acredito que se o Lula assumir agora as eleições, o mais rápido possível ele vai querer ajeitar as coisas para, de fato, transformar o nosso país em um país comunista, em um país que tem até uma imagem bonita. Porque você ouvindo falar sobre socialismo, assistencialismo, ajudar, igualdade para todos, é lindo, é bonito. Mas é só poético. É poético. Então, o que acontece? Na Venezuela, eu conversei com uma venezuelana outro dia, eu falei, quanto tempo que foi? Ela disse, dois anos. Então, caso seja eleito o Lula, eu imagino que agora ele não vai perder a oportunidade. Ele vai fazer o mais rápido possível. Isso é muito grave, muito perigoso para nós. Então, veja bem, aconteceu na Venezuela, aconteceu dentro do Nicarágua e pode acontecer sim no Brasil. Houve uma corrupção muito grande e, consequentemente, gerou toda uma situação. A Dilma não conseguiu, naquele momento, segurar a governabilidade, foi empitimada e ali propiciou uma oportunidade para a esquerda fazer. Mas, consequentemente, ah, padre, mas espera aí. O Bolsonaro poderia ter feito e não fez. Agora ele quer fazer. Calma aí. Nós vimos um governo que não fez, nem sequer a transposição do Rio São Francisco, que gastou bilhões. Eles não fizeram. E teve 16 anos para fazer, praticamente. Teve 16 anos para fazer. E nós vimos um governo que, infelizmente, ele pegou aí um momento grave da história que foi essa maldita pandemia. Dois anos a prioridade era resolver a pandemia e a preocupação com a economia, né? Além de resolver a situação da pandemia, vacinação, cuidar do povo brasileiro, muitas mortes acontecendo, não só aqui, mas em todo mundo. A mídia batendo, um monte de gente se intrometendo no governo, querendo que o presidente trabalhasse conforme ele... Já imaginou se o Bolsonaro trabalha conforme as pessoas querem que ele trabalhe? É, na verdade, o que as pessoas queriam era que o governo não desse certo. É isso. Isso que eles queriam, isso para eles seria o máximo. Seria muito interessante. E para eles, quanto mais mortes seriam melhores. Isso que é o mais grave. É um grau de psicopatia. Nós temos que entender que o comunismo, ele gera um grau de psicopatia enorme que, em nome da causa, vale tudo. Vale, inclusive, você roubar o país e aí, de repente, nós vemos mais absurdos ainda que algumas palavras para algumas pessoas, para algumas mídias. Algumas palavras são mais graves ser falado do que aquele que roubou a nação inteira, do que aquele que cometeu o maior escândalo de corrupção, que foi o Petrolão, aquele que liderava todo esse histórico. Então, naquele momento, nós vimos que, de repente, sumiu, desapareceu todas essas acusações. Aí que está essa situação grave, Fábio. É aí que as pessoas precisam compreender, conscientizar que estas eleições, eu tenho falado isso, onde eu vou, estas eleições é um verdadeiro plebiscito. Para onde nós queremos ir como nação? Que caminho, que rumo, você que está acompanhando aí agora, eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando, você que é pai, você que é mãe, você que é cristão, que caminho você quer? Que caminho, que futuro você quer para os seus filhos? Você que é mãe, você já deve ter visto o relato de outras pessoas dizerem assim, eu não sei o que fazer com o meu filho, porque ele está nas drogas. É isso mesmo, porque ele está nas drogas. E nós vimos que esse mesmo, que roubou a nação, que foi condenado na Lava Jato, esse mesmo, ele está sendo cobrado e pressionado para legalizar já a maconha assim que assumirem o governo. Então, para onde nós queremos ir como cristãos? Você que é cristão, de verdade mesmo, para onde você quer ir? Que caminho você quer percorrer? Nós temos que olhar para Nicarágua, onde cristãos estão sendo perseguidos. Temos que olhar para a Coreia do Norte, onde a religião é proibida. Temos que olhar para a China, onde padres são expulsos, prendidos, tendo que celebrar missa, em galpões escuros, em garagens escondidas. Para onde nós queremos ir? Que caminho nós vamos percorrer? Será que nós vamos percorrer o caminho da China, o caminho da Venezuela, o caminho da Nicarágua, da Coreia do Norte, de tantos países? Nós vemos que a Rússia, olha o que acontece na Rússia. Ah, mas a Rússia é próspera. Sim, porque ali, mesmo sendo um governo que tem uma herança da União Soviética, mas a economia não funciona dentro dos termos comunistas ali, dentro dos termos socialistas. O presidente da Rússia, ele não é nem um pouco bobo, ele sabe que isso não funcionou em lugar nenhum, mas tem uma prática que ele herdou da União Soviética Comunista. Que prática que é essa? Você não pode criticar o governo, porque você vai preso, você vai para a cadeia. Nós vimos jornalistas que falaram assim, agora eu vou para o Paraíso, eu vou para a Rússia. Quando chegaram lá, Fábio, eles mudaram completamente a visão, só porque isso não é divulgado no Brasil. É a censura, né? É a censura, porque eles chegaram lá, começaram a criticar o governo, para onde eles foram parar? Eu estava estudando sobre isso e tem muitos jornalistas que estão presos. Presos? Porque ficou como ataque ao governo russo, né? Infelizmente, isso não está acontecendo apenas lá na Rússia, está acontecendo em muitos países de viés esquerda. O senhor falou aí, a sua fala foi bastante importante, que ainda que a Rússia venha de um viés esquerda, mas a sua economia não é socialista nem comunista. É igual a Noruega. A Noruega também, ainda que seja um governante de esquerda, mas a sua economia não está baseada no comunismo ou no socialismo. Está baseada dentro do capitalismo, porque eles sabem que o comunismo e o socialismo, também na Finlândia, ainda que seja de um viés esquerdo, mas eles não são socialista nem comunista. Economicamente falando, porque não deu certo em lugar nenhum. E o que nós vemos no Brasil mais grave, é que nós não sabemos agora, a oposição do presidente Bolsonaro, nós não sabemos até agora que economia eles querem adotar. Não sabemos sequer quem serão os ministros de governo. Olha só a gravidade da situação. Como é que nós vamos dar um tiro no escuro, gente? O plano de governo dele está incompleto. Nós temos apenas uma prévia. Votar no Lula, de fato, é dar um tiro no escuro. E ele mesmo disse, ele mesmo disse que não vai revelar quem serão os ministros, porque senão ele perde voto. Então, qual que é a preocupação? Ganhar voto. Não tem clareza. Nós não sabemos quem serão. Será que não é aqueles que foram presos? Será que não é um deles que vão voltar lá para continuar acabando com o Brasil, assaltando a nossa nação? Nós não merecemos isso.